E no fim de semana teve uma competição de tecnologia para agricultura também lá no parque da Espoingá. Várias ideias foram apresentadas. Nós vamos ver agora algumas delas. Pode contar. Uma maratona que reúne hackers, programadores, desenvolvedores e até curiosos, todos focados em criar ferramentas para ajudar o homem do campo. Tem que estar no campo com certeza. Tudo na nossa vida hoje gera em torno de tecnologia e no campo não é diferente. Esse é o Hackathon Inova Agro que aconteceu na Espoingá. Mais de 30 equipes participaram do evento. Estudantes e profissionais que vieram de todo o estado. Nessa competição, essa galera é desafiada a resolver problemas. Por se tratar de uma feira agropecuária, precisam achar soluções por meio da tecnologia para ajudar os pecuaristas. Principalmente na questão de comercialização e também manejo e precisão. A equipe Vision pensou num programa para resolver problemas na utilização do pasto. Os campos ficam muito ociosos geralmente, porque nem sempre eles têm gado para pôr e para pastar ali. E geralmente tem gente que tem muito gado e não tem campo suficiente para deixar ali pastando. Então a gente criou uma solução para conectar essas duas pessoas. Então quem tem campo sobrando, conecta com pessoas que tem bois e precisa desse campo para pastar. A Beatriz está competindo mais uma vez. Ela já venceu um Hackathon criando aplicativo para vender os produtos finais das feiras livres. A sensação é muito boa você chegar lá com uma ideia e as pessoas acreditarem na sua ideia. E realmente você conseguir ganhar baseada na coisa que você mesmo criou. Foi-se um tempo em que se arava a terra com um arado puxado por boi. Tinha o boi solto no pasto de qualquer jeito, a porcaiada solta no terreiro, galinha era só o chamar jogando milho. Hoje já não dá mais para viver, não dá mais para pensar em agricultura desse jeito. É tecnologia o tempo todo, inovação o tempo todo, modernidade o tempo todo. Ainda bem que tem essa garotada aí pensando no futuro da gente. No final da competição, o grupo que criou o aplicativo para alocação de pasto, esse que a gente acabou de ver, se tornou o grande vencedor da competição. A equipe vai receber 4 mil reais e ter o direito a uma consultoria do Sebrae para transformar a sua ideia em negócio. Olha que espetacular!